Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu me considerava uma bailarina. Tinha isso! Por que você fez essa cara? Tava bom! A infalda é meio estressada, né? Mas a gente tem que aturar. Eu aturo minha mãe em casa estressada que eu não posso aturar ele. Tem, tem... Yeah! Os ensinamentos dele estão no meu corpo. Tem dez anos. O último espetáculo. E de lá pra cá, uma infinidade de coisas aconteceram. Ação! É um movimento que o Ivaldo fez. De não só pensar em tirar o dançarino, mas de tirar um cidadão. Hoje eu tô me transformando em um cineasta, sou um artista. A Julia, ela adora dançar. Às vezes eu fico assim, olhando pra ela e fico lembrando do meu passado que é dançar, né? Em decorrência de você estar naquele lugar onde, se você for pro crime, você consegue tudo mais fácil, acaba acontecendo, né? Violência, guerra e morte. O mundo não seria pra isso. Na minha opinião, o mundo seria pra arte, arte e arte. É isso aí. 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 É isso aí.